A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3 Em nome de Deus Olá, eu sou um grande joão Eu sou um grande joão Aqui é o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Cinco guys Mano, como você está? Albert gado mycket Valerie Olhe, você como você está? Y... He which way his life? Olhe Cãum pensem, omen Inscreva-se Senhoras e senhores, o dia de joão e joão é muito importante, muito grande, muito grande, muito forte, muito grande, muito grande, muito grande. Um dos mais importantes em relação a herói e joão e joão, e joão têm muito grande e joão, e muito grande e joão e muito grande e joão, que todos os joão precisam saber, E aí agora em Irã, em 18 anos, em 35 anos, em 30 anos, em 30 anos, em 30 anos, em 25 anos, em 65 anos, em 30 anos, em 30 anos, em 30 anos, e a gente tem um grande, então em 30 anos, em 30 anos, não é muito grande. Eu quero agradecer a todos os jovens. Primeiro, agora, desde os jovens, quem são jovens, quem são 20 anos, quem são 20 anos, quem são 18 anos, 35 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 anos, vamos dar uma palestra para vocês. Música 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 Estou gostando de fazer. Luiz. Olá! Olá, meus amantes. Muito obrigado. Olá. Estou obrigado. Estou obrigado por ir à casa. Estou... Você era um cara que você esteja? Você é um cara que você está aqui? Estou um ano de 16 anos. 16 anos? E você é que você faz um time de batalha? Eu sou um time de batalha que é um time de batalha. E você está em batalha? Você tem 5 pessoas em batalha? 6 pessoas, com um time de batalha 7 pessoas. E você está em batalha? Você está em batalha? Eu estava em batalha antes de batalha. Em batalha? Um dia eu era um time de batalha que eu fui para batalha. Por que eu era um time de batalha que eu fui para batalha? Você tem 3 anos? Você tem 3 anos, batalha, 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 batalha. Mas ele era um time de batalha que eu acima de batalha. E você tem que fazer? Você tem 3 anos de batalha? 31 anos. Segue Doutor me kerem a pessoa 3 Mujtaba Heiderpur Salam alaikum Salam Salam Aliton, come on Aliton, come on? Aliton, come on Very well Alright much great I'm fighting today I need to wait a second And here I'll meet you All you need to see me My idea Do where you跟 IT are gef Endless They might change my negative Cat Mean male male Anu Your captain is the captain What a shot It's called, as you have a captain Ashti É isso aí. É isso aí. É isso aí. Como foi em handball? Bem, eu estava muito bem para o futebol. Quando eu gostei de fazer o futebol, eu estava muito bem para o futebol, mas eu tinha um irmão que eram handballistas. E eu estava muito bem. Eu estava muito bem. Eu estava muito bem. Eu estava muito bem. e para comer em casa. Mas eu estava de uma Educação. E eu estava muito perigado. E eu tinha uma dúvida que era. Eu era um professor do Zencação. Eu sou fácil para a futebol que eu estava obrigado. Eu estava vivendo, mas me iniciação. Eu tinha medo de fazer isso. Eu estava muito bem para o futebol. Ele foi para ir às vezes. Então enfim, ela estava apenas comando. Quando eu estava através, eu estava com uma dúvida. Eu estava muito depressão. Eu estava muito perigado e eu estava àismina. Sim, eu estarei. Eu estarei. Eu estarei. Eu estarei. Muito obrigado. Obrigado por vocês. Muito obrigado. Você está voltando para você? Um ano passado. 8 anos. Você não era? Eu não era. Você era bem? Muito bem. Você é quanto tempo? Eu sou 33 anos. Eu quero agradecer a gente. O que é? 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 Muito obrigado. Obrigado. Você é o que é? 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 Elefante. O que é o que é? O que é? É o que é? Elefante. Elefante. O que é? Do 4 ta e é o melhor e dos avóis. Dá-lheira com a tím no время de ir a árabe que eu achei um grande tem bom. Só eu... Você é o líder dos anos. Você está em que você entra em 0. comunicação? Eu estou começando a última semana 70 e mếnou. Em quando eu estou começando a semana 77 e a primeira semana semana 29 e... Estimando a semana 20 anos de um ano passado. E... Em zanho 81, eu fiz o meu javo nã. Eu sou um ano 80 e 2004, quando eu me enviço a TIEMEI embalo de novo. Bem, a quantidade de tempo na Irã é muito grande e 3 legionaires. Sempre um um homem me movi, um homem me levou, um homem me levou, um homem me levou, um homem me levou. E um homem não me levou. Você tem um homem de novo? Sim. Você não tem um topo que é muito mais doido? Sim, sempre. Você tem um topo. Você tem um topo? Sim, em um topo de Ásia e jahônia, Não, 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 não. É isso aí. Depois de fazer o final de semana, você vai fazer o futebol. É o seu trabalho. O futebol é um futebol. Eu estou com o 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 futebol. Obrigado. Obrigado por você. Olha, hoje vocês têm muito tempo. Eles têm um trabalho. Eu estou com muito. Eu tenho muito importante. A maioria dos jovens e co-hosts que tem um futebol. Vocês têm um trabalho para a reglação. Para fazer o modo comum. Para fazer o futebol. Eu estou com certeza. Eu posso dizer, eu vou ficar com o futebol? um oushão de terça Ainda isso é melhor. Agora ainda é o único que está acontecendo. Você quer que você tenha mais ouvidos? Não é possível. Você tem que ser um bobo. Você tem que ser um bobo? Você não tem um bobo. Não tem que ser um bobo. Você tem uma boa boa boa. Você tem um bobo, você é um bobo. Você tem que ser um bobo? Você tem um bobo. Você tem um bobo. Mas não tem que fazer isso Mas o tempo de turquê E a língua de Kazi Lundin E a língua de Lundin Você tem uma língua de Lundin? Você tem uma língua? Não 1.5 saia, 23 minutos Para ir lá, você tem uma língua? Você vai fazer uma língua de Lundin Uma língua de Lundin Você quer que você tenha uma língua e eu não vou te dizer quem é a sua vida de que você não pode dizer quem é eu estou aqui eu estou muito feliz e eu sou sempre a 12 pra ver vamos ver vai 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 Eu gostaria muito doce de vocês. Sempre nos fazemos muito em vida. E eu espero que sempre sejam bem. Obrigado. Você é um primeiro a quem está. É um primeiro a quem está. É um primeiro a quem está. Eu vou dizer que o casarão é um casarão. Mas o casarão é um casarão. É um casarão. É um casarão. Quem aqui é Kázerounia? Ninguém. Ninguém é. O que você é? Você é o senhor? Você é o senhor? Ninguém é o senhor. Você é a Kázerounia? Ninguém é a Kázerounia. Ninguém é a Kázerounia. Eu... Grade a calculate a Kázerounia. Ninguém é. Tem见 health-forme, Ninguém é o morso. Ninguém é. Bom dia. Olá a todos vocês. Só o que eu gosto muito doce de vocês. Estou muito feliz. Olhe. Olhe. Será que até o momento, a Amidane é a sua confiança? Foi? Não. 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 Você não fez a Amidane? Não. Você não fez a confiança com a confiança? Talvez. Talvez. Bem, eu sou o tempo. Tembali. 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 Tão foi a mesma coisa. Não sei. Tembali também. Talvez. Tembali. 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 Não sei. Eu acho que é uma coisa melhor. Tembali. Eu soube a sua honra para você. Tembali. 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 Eu fico muito feliz Eu não me vejo Mas eu ainda não me perdiço Eu estou fazendo um caminho Mas... Eu fico feliz Eu fico feliz Qual é a coisa que faz para que alguém tivesse um passeio Muito bem Claro, você pode estar com a saúde Com a saúde Você cria o que você gosta e... você pode me dizer que eu não gosto porque você não gostaria você pode me dizer o que você tem uma vida que você tem uma vida para uma vida que você tem uma vida meu pai foi e o que porquê por que porquê porquê a gente tem uma vida e a minha vida e a minha vida sempre e a minha vida Eu estava com um lugar que eu estou fazendo um lugar, só eu estou com o meu pai. Então, eu estou com ele. Pai, não é muito? Não é muito. Rua é muito. É muito. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, depois um vídeo de novo. Vamos lá, depois de novo vídeo, eu já fiz um vídeo mais de novo. Eu já fiz um vídeo mais de novo. Meu nome é muito bom para você. Eu já fiz um vídeo que eu faço para você. E o que... Veja, 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 veja. Veja, veja, veja. Veja, veja, veja. Veja, veja. Veja, veja. Veja. Veja, veja. Veja, veja. 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 Veja, veja. 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 . . . A primeira vez para a terra, depois vai para a terra, vai para a terra. A terra em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. ��rd-o. B intervention. vod-o. Não vai dizer nada. Ah, então? O que é? Isso é possível. Sim. Bom vídeo. Baricala! Calma Bochum! Aparei! Foda! Foda! Masha'Allah! Foda! Alibud! Pies ato biyar! —Sat ve to't jam kere! —Cehar saram dam kere! Alibud! —Penja ve çehar... —Dot reign oun taraf —Penja ve şiş... —Tungus —Tungus... —Bari khala! 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22, Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não sei, não sei. 36... 38... 40... 40... 102... 120... Paris, Anja, é mais quente. Paris é mais quente. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! vamos ao nossoaciones e com o senhor convivirmos com o senhor colapão viva aqui viva 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 Música Música Minas reformei em conta. Você só consegue... mas não posso ter que se falar por causa do bim. Estou podemos ver em que não podemos ver. Você tem um problema de eu queira. Você pode ter que levar. Alí, muda, você pode se dar! Vou embora. Mas não acredito. Agora eu vou conseguir. Olha, olha, olha. Você pode ter que ver? Neste a pessoa ou não é só? 100%? Mas não, o juer. Estou com você que você chegou Depois de fazer isso Obrigado Fui bem Fui bem-vindo com quem chegou e não veram Fui bem-vindo Fui bem-vindo Fui bem-vindo Fui bem-vindo Fui bem-vindo a sua obra com a arte. A pessoa que fez um saldo de um saldo de um saldo, não me dá muito pelo seu sonho. E ela é uma espécieira. Ela é uma espécieira, uma espécieira. E essas saldozes são muito bonita. As pessoas que estão vendo esse saldo de um saldo, eu espero que eles apareçam e nos mostraram. Ago, você está bem. Erros? Um saldo? Um saldo? O que é isso? O que é isso? É um nome do que é a palavra É um nome que ele se transforma Mas ele é um nome que ele é que ele é a palavra Ele é um homem Ou seja, um homem Como ele é um homem que o que ele faz um corpo A ele é o que ele faz um homem Ele é um homem Ele é assim como ele faz um homem 100,000 dólares! Não não é isso! Eles não acham! Eles foram! Eles estão pagando! Eles foram pedindo! Eles estão todos os caras! Eles estão lá em 4,000 dólares! Eles foram serão... Eles foram criando para chegar! Mas eles foram... Elas foram foram fechadas! Eles foram levados! Eles estão levados! Aqui é o Brasil! Se inscreva no canal e ative o sininho para você. Eu gostei muito importante para o episódio que eu gostei. Eu gostei muito de falar que o que o que os pais estão passando, é o que os pais estão passando. Eu gostei muito, os pais e amigas, me amei, me amei, como sempre que eles me ajudaram. Depois dessa program, eles não sabiam que eu não sei se que eu tinha... Eu não sabia que eu tinha 4 anos de vida. Eu falei sobre isso. A série de uma série boa e então eu aprendi. Estou gostando de fazer uma série mais de todas as pessoas. Eu perguntei mesmo a todos os jogadores, não só por nossas vidas. O que eu teve essa experiência no dia em pra viver em casa. E aí Dizem o seu canal aqui, destino para as outras coisas. Você escreveu a galera, quer dizer a reza. A gente não dá alguma coisa. Isso não dá uma reza. Você já gostou. Você passa a qual você gosta? Você conhece todas as coisas você gostando de dentro. Como ele é que você vê, o exercício de anders. Comentário que o que você ganhou grande. Será que o momento é que você ganhou. Eu estou com certeza, o que você gostou da paz. Eu gostei de gostar de sentir a paz. Ele disse que você gostaria? Eu gostaria que você gostaria também. Eu gostaria também. Mas eu gostaria que eu gostaria. Eu gostaria que eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria de Kalmar해� Lost. Eu gostaria muito de vocês. Eu gostaria muito do Nataleia. Obrigado por assistir. Fátima e o senhor, a gente manda outra sua. Aixe-se meu abraço! Dizão, ano de novo joão, be Torah de vocês! Beleza, e todos vocês me kenderem. Dele. Vocês ontem o mês de novo joão, nós pelo cinco meninos de joão. Azequem... O seu senhor, perde-se mais um lado. Sonho, sonho, nós temos um Deus. Todos os joão também, . . . Obrigado. Phram! Mas vocês não deixam! Vocês não deixam! Vocês não deixam! Vocês não deixam! De nada! Nós vamos fazer isso até agora. Podemos um corto de 텐데, para nós vamos fazer um vídeo para mostrar. Há nada ruim que eu não fiz! Agora eu tô deita! Então vai ver os corpos dos rios de coelho... Você conseguiu fazer o torno? Não vou faze! Eu vou fazer isso. Os carregadores de handwalls, vocês gostam de se inscrever. Sim. Eu sou um carregador de handwall. Eu sou um carregador de handwall. Você está trabalhando? Você está trabalhando? Você está trabalhando? Eu sou um carregador de handwall. Sim. Eu fiz isso. Eu fiz o alimento de Luiz. Muito bom. Você estáảngendido. Só para 2 minutos? Eu fiz isso. Você está trabalhando? Eu fiz isso. Eu fiz isso. E eu fiz isso. Para o nome do O que é aquilo que é seu carro bom? Eu fiz isso. o homem eu souber eu só um louoninho eu sei que Rambo, porque ele tem um time muito de ver ele é muito bom você sabe? ele tem um time de ver ele ele tem um tempo de direita ele diz que ele tem um tempo de bom Diga, diga ele tem um tempo grande mas na verdadeiro, quanto tempo foi o basquettbola ele? eles falam que ele tem 2.35 melhor que eu ir para 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 o basquettbola Rambo bora Leveron tenho uma securely バ Really selectivado fazer o do leveron james Leveron james byevu algo quelque da linha por isso aqui já está uma conversa porque convivial porque isso é um مش研究 ele vai visual eu nãoshot E aí, você quer muito. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Muito bem, então vamos para o abraço. Nós vamos para o abraço em um abraço. Para o micro. Um abraço. Nós agora temos um trabalho de Paris Saint-Germain. Você tem um abraço em Paris Saint-Germain? Você tem um abraço em? Você tem um abraço em? É omez. Um abraço em, mais isso está no fim. Elecione atenção. Elecione também. Elecione também. Elecione também tem 2022 para o planear. No, elecione, não. Elecione também, em 2022 para o planear. Elecione também é muito boa. Elecione também tem um abraço. Você tem um abraço em que vocêaga? Elecione também, mas 10 milhões de dólares. Elecione também. Elecione também? O, o filha foi com um bomba. O filha foi comScra. Olá. Ele diz. Ele diz que Tim Futebol, Michael Hanson e Ilgo, morreram. Ele diz muito forte. Ele diz que você lhe está chorando, com um drinker aqui e olhe. Ele diz que ele se salva em casa. Ele diz que ela manda. Ele diz que ele diz? Ele diz que ele diz? Como ele diz em Esxraf Hakim. E aí não me diga? Não! Não! Beca! O que é o que é? Olá! Olá! Você está bem? Sim! Agora é um problema que agora é algo que você tem. Agora é um alí-raimí um alí-raimí que você tem. Né? Um abraço. Um abraço. Têm-se é um alí-raimí que você tem um alí-raimí? Você tem um alí-raimí que você tem um alí-raimí que você tem um alí-raimí. eker e a milhares de membros de fores. o que o filme que bateu esticca e segura eleva o espérito há um pouquinho, um pouco de deixa de terramínio depois de... o filme agora pode ver? tenho que ver... posso ver? apenas o filme... o filme, o filme? o filme... o filme, a fia que não está com o filme não se lembra? não se lembra? não se lembra? é um jeito que ele não conhece pode ver sua mente mas não pode ver depois isso é a empresa que ele assistiu eu estou preso eu hoje fiquei que estou lá dentro da terra porque eu não fui lá dentro quando ele estava nas mães estava no colo só para uma segunda santa então eu estou grato quando ele está na terra quando ele voltou eu vi a minha cabeça e eu vi e eu vi que o alí foi um filme de novo ele foi um filme que eu acho e eu vi que o alí é o filme de frente que tem a chance de ver Você como o filme de é o filme que você está fazendo eu vou fazer e é o filme de novo 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 Ah Eu acho que é muito bom Mamad, você já está aqui agora faz uma luta como o Galtak Arul Rambo Por quê? Hoje é um dia joão, você tem uma luta Uma luta de arulha joão, ele vai Apenas com a moça, você tem um bom Isso é um bom Eu acho que é um bom Eu estou com 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 um bom Do que o Covid tem um bom time? Temos um grande time? Sim Foi um jogo difícil Muito Covid Ele disse que ele foi um dos pilhas de handball Depois de um problema aqui, que ele surgiu Depois de dois anos de handball Depois de anos Temos muito grande time Mas ele estava um grande chance de ser E o jogo E o jogo foi um jogo Quando ele desistou Elevez Elevez O que ele fez um jogo um jogo Como é um jogo? Quanto tempo foi? 28 27 28, 27 28, 27 O que é isso? Nós somos muito com a Kuwait Nós somos muito com a Kuwait Nós somos muito com a Kuwait Você é com a Kuwait? Sim, sim, sim Eu trabalho com um tempo Você é com a Kuwait A Kuwait tem muito grande Tem muito grande Tem que grande? A Kuwait é? Está disponible O nome é Manoel Fernandes, Montaia Manoel Fernandes Okao no senhor é o que é? Do que é? O primeiro gravedinho Próximo Manoel Próximo Manoel Próximo Manoel Fernandes, Montaia Póximo Manoel Póximo É o primeiro gravedinho Não, não, é a priori da raça. 就是. É o preitor eu, para mim. Manoel. É o preitor Ali. Abre. Você fala que é preitor Mohamad, o senhor é Mohamad? É oилась é? Mas, é um dia em bem. Isso fica saja? Ali quer? Não. O que você está quer? O que você está? O que você está? É o香re. O mesmo é. O que você está? O que eu estou? O quinto é o que é o que está? O quinto é? O que você está? O que você está? O que está? O que você está? O que está? O que está? E agora, o que está? É que o vídeo, que o vídeo é? Um filme de uma vez que ele tem um filme. Agora você não vai me fazer? Não. Quem está aqui? Estávamos. Diz? É uma vez depois, um vídeo de novo. É um vídeo de novo. Javi? Javi Páritu de pegar uma vez. Pocetina vai dar. Pocetina vai dar. É que você vai dar uma vez em Paris? Pocetina. Pocetina. Apenas... Você não pode fazer um Pocetina. Apenas Pocetina. Pocetina. Já é a gente. Eu quero dizer que o nome é só Rambod. Sim. Rambod, você sabe que o hãndból dos sáhiles dizem que o shenbal? Muito bem. Eu digo que o hãndból é, em inglês, o nome é sandbal. Sãndból, é o nome é shenbal. Então o hãndból dos sáhiles dizem que o senbal. Se você tiver um sáhiles bárron vai virar, você tem guilbal. Se você tiver um grande em terra, é um homem que não conhece muito mais um homem que não conhece muito mais um homem que conhece muito mais um cháplos Aplausos 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 Eu disse que ontem dia o jai da lua de livo fracassi Que você terá de mim mesmo Eu sou uma açambra Você terá meges Você terá um gosto muito? Você terá? Você terá o João É? Ok? Eu vou dar para mim que vocês querem be racing Isso é isso Isso é isso Obrigado Obrigado Alguém 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 Alí, pla마 aia aia! Alí, tá bom? Alí, tá bom? não be top Sabo Olá o que quer, Boa você está bem? muito bem não tente você pode falar mais agora push admission tenha muita São Paulo, Dourão, Casião, Casião. Há esse nome? Um pouco de raiva. Você tem muito rígula? Casião. Você também bekam ele. Divaão... Rãnbô. Você temкие Reduktão. Você é Do Rifique's Casião? Rãnbô. Divaão Casião. Um pouquinho mais de uma liça. Uma liça, 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 uma liça e, uma liça, uma liça. Uma liça, uma liça, uma liça. Uma liça... Obrigado por assistir. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A casa com você, Ficar com seu nome, Pai, amor, bebe! Olá, amor, bebe! Olá, amor, bebe! Olá, amor, bebe! Marikallah! Beleza! Seja bem. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Rambod, está um país de um país de um país A primeira vez que você escolheu o TANK TIKO, o CHAPUR, o SEDEUSSEIN e você conseguirá. Eu quero que você possa ter um bom para você. Eu vou te dizer que você escolheu o nome dele. Alí, você escolheu o TANK TIKO, o TANK TIKO, o TANK TIKO, o TANK TIKO. O TANK TIKO, o TANK TIKO, o TANK TIKO. Muito muito bom para você. Elefante que o TANK TIKO, o TANK TIKO. É o nome do Bawr Kázarão. Você tem a relação com o Mohamed que me refique? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu acho que... Eu acho que eu acho que... 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 Seja que... Não se pode... Não se pode... Não se pode. Então, não se pode. Não, não se pode. Mas depois, os dois minutos... Nós, por causa do ruim, temos um trabalho... Eu fiz dois minutos, porque... E, mas... A gente vai ter muito tempo. Mas eu tenho que ter 27 minutos mais longe. A gente vai ter um burdashka, o que foi feito. Eu digo que é que não dá um burdashka. Mas não dá um burdashka muito tempo. Sim, o mesmo, o burdashka é o burdashka. A burdashka é o burdashka. A burdashka é muito mais fácil. Isso é um burdashka. Ali, o burdashka é muito bom. Muito bom. Você é um burdashka. Um burdashka é um burdashka. Obrigado. 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 Eu quero dar uma pergunta para os quatro, que estão aqui. Poder vocês um pergunta para todos vocês? Poder vocês um pergunta para todos vocês? Que grandeza. Que grandeza. Estávamos, do que elas estão com essa parte. Agora nós temos uma outra liga. Teheran. Nós podemos ver com eles. Agora nós podemos ver nós. Nós podemos ver com eles. Então, não precisar de mim, nós temos um segundo pecado. Um dos, até mesmo tempo, nós vamos fazer uma pessoa com uma pessoa, e nós vamos fazer isso em quebra. Nós vamos fazer isso em quebra. O que é que é que é que é que é que é? Algum dos bichos de trabalho, para o bichos de alon, para o bichos de alon iria com eles? Por que o bichos de trabalho, quando são eles são? Você pode me pegar e... Fico-me-aham, com a garthaca. Fico-me-aham, com a garthaca, com a garthaca, com o risco de alon. Um... Apenas o bichos de alonhar, com o gol de alonhar. Lubaça! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, com os carros de alonhar, com o tím mili, com o bichos de alonhar, com eles. Se você crescer, você consegue espalho? Em cara, nos acólo... Você não traz nada na minha 배unia, você tem milhão. bebo, você tem 7 pessoas. Sim. Você tem 7 pessoas... Seguindo na zona do bê. Esses são 7 pessoas com ambos. Ensuite, com seus, uma coisa... O que custa? Fazia 30 voltas... Daria, então... Bem, você quer dizer... Por exemplo, ele tem 30 minutos. É 15 minutos... Meus 10 minutos com eles estão 30 minutos. Reca? E aí você me dá tudo de a gente, né? Me deixe? E parte disso. Als. Você vê um alíÚninho sobre o comum com vocês e você jude. Alí! 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 Que isso aqui? Alí! 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 ью Alí 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 Al Acabar, Acabar, Acabar! Acabar, Acabar! Acabar, Acabar! Acabar te aonde, meu pai, meu Deus! Rua de joão maravilhosa! Dê-me-te, irmão, ali, meu irmão. Sim. Muito bem, mas muito bem. Meu Deus, um seu amor! Acabar. Olá. Eles têm uma brancinha para mimar. O primeiro dia a fazer? Um abraço, um abraço. . 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 9 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 11 12 13 13 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 24 22 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 30 29 Abre, abre. Abre, eu sou muito mais importante. Abre, agora é muito importante. Ele não está com medo. Você pode ser um dourado. Você pode ser um dourado. Akbar, você pode ser um dourado? Eu sou um covídeon muito. Você pode ser um dourado. A palavra é muito importante e agradecer com o amor de Deus. Para o respeito da capital de TIEM. Para todos nós, para todos nós. Seja bem-vindo e se descanso, deixe-se de uma forma de ver. Obrigado. 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 Muito obrigado pelo amor. Vocês são bem? Vocês estão indo para todos todos nós. Você é um amigo de Salim Kháni, você também é um amigo que... ... é um amigo que o pessoalmente... ... é um amigo que o pessoalmente... ... eles vão para o pessoalmente mais ação. E é um amigo que isso é um amigo. Isso é um amigo. E pode ir para vocês mais como os seus amigos. Eu quero que vocês não sejam bem. É um dia que vocês vão vir aqui. Vocês vão me dar a mão de dê. Obrigado. 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 Eu quero agradecer a alguns dos participantes. Eu sou uma coisa que está me apaixonado. Quando vocês viram. Eu sou um dia de novo. Eu fui para o dia 10 dias. E eu fui para o dia. Bom 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 dia. O nome é do Sul. Muito bem. Eu já vi o dia. Ele foi muito bem para o meu povo e o meu coração. E eu realmente agradeço a eles. Ele agradeceu muito a Douria. E eu espero que possam poderá-lo para ele. Eu agradeço a vocês e alegria. Mérita. Eu agradeço a vocês. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito. e ele é muito feliz que não dê sua mão e depois eu agradeço a minha irmã por que eu tenho um Duglou E é muito fiel mas eu estou amul de mim e eu tenho um dos outros e eu tenho um lugar e é obrigado Duglou é a qual é a pésar e a doutrina? dois tuas bem-doutrina dois tuas bem-doutrina, nome dele? um homem que é? Um homem homem Um homem 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 um homem 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 Você é um homem exigente. Você é um homem exigente. Obrigado. 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 Porque durante o ano passado, há muito tempo, há muito tempo, há mais tempo. Eu acho que é um pouco mais tempo. Eu acho que é um pouco mais tempo, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Obrigado. 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 Eînudo Obrigado. En respeito, masheıl, masheonie. Rado real, Nämel. João 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 com o dia 3 muito bem dia 3 o dia 3 agora se a gente voce a gente voce a gente voce em todos os lugares sim a gente voce a gente voce a gente voce a gente voce O mestreira que o mestre é 18 anos para 35 anos O mestreira que o mestreira 31 anos O mestreira que o mestredoa 36 anos O mestreira que aistics a 32 anos Moizou a 33 anos Me lembro Sabemos que no, porque a questão que a criar a 50 anos O mundo que está tendo a 5 anos Fishingekkando a 3 anos Mas no, no 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 Sim, vamos vamos ver. Sim. Vamos embora porque, vamos aqui. Sim, vamos praê-lo. Vamos lá para você? Aşegue você. Vamos a ver muito, os kanins. Vamos tomar um amigo. Seleabad-se, tuas amigos. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer uma coisa. Já. Por que você está dizendo que tuas todas as grandes? ali . . . . Obrigado. requerrimão da Ásia quer dizer no homem Brito Brito Você vai vir aqui? Você vai vir aqui. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3... Vamos lá. Eu sei que é uma noite muito forte. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ser muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um tempo de tinta. Um tempo de tinta. Eu sei que o que o que eu acho é? Um tempo de terreno. Um tempo de tinta. Um tempo de tinta. A sede de aks da minha voz, foi que ele escreveu, que você não responde sempre, mas não confiar. Quando a gente se sentiu, o que estava a vida, nós nos sentimos para o estando. Então, o cara, o cara, ele não conseguiu, 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 ele não conseguiu. Então, ele não conseguiu, a primeira vez que o cara foi, é meu filho. E depois da sua vida, na frente da sua mão, o cara, você está em um pouco e tem um pouco de um pouco de sombra. Eu não me vi deem porque eu não viro de um primeiro. Você não vê. Música 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.